A parte do Senhor, meus irmãos, trouxe aqui uma novidade pra vocês, amém? Fique ligadinho no vídeo, não perca nenhum detalhe. Quero dizer aqui algo pra vocês e compartilhar com vocês aqui o sexo do nosso filho, amém? Então, irmãos, primeiramente eu quero dizer pra vocês que eu ganhei muita coisa. Primeiramente, a parte do Senhor Jesus a todos, amém? Claro. E eu ganhei muita coisa de menino, né? Só que, não estou dizendo ainda que o sexo é menina, amém? Aqui está misturado, rosa com azul, amém? Mas eu queria dizer algo pra vocês. Irmãos, quando Deus fala algo, Ele cumpre, na verdade, nas nossas vidas. Só que Deus tem a maneira de Ele trabalhar na vida de cada um de nós. Deus nos surpreendeu, amém? Deus nos surpreendeu e eu quero compartilhar com vocês aqui agora o sexo da criança, amém? Então, fica ligadinho, irmãos. Não, eu vou abrir logo isso aqui, porque é assim. A gente ia fazer o chá revelação, irmão. Só que pra fazer um chá revelação, tem os comes e bebes, tem que alugar a mesa, alugar a cadeira. Tem que fazer um bolo, né? Ali com a cor azul e a corzinha rosa misturado. Essa aqui é a banheira, pessoal, que eu ganhei no postinho de saúde, onde eu estava ali fazendo a minha consulta pré-natal. Aí eu ganhei a banheira. Se acalme, que eu vou já dizer pra vocês aqui os detalhezinhos e aonde eu quero chegar na história. Amém? Então, o que que acontece, Igreja do Senhor? Eu vou estar compartilhando agora com vocês, tá? E vou estar contando até 10 ou 5. 1, 2, 3. Gente, eu descobri hoje o sexo da criança, pra glória de Deus, né? O Senhor nos surpreendeu, amém? E vocês que falaram que era menina, amém. E vocês que falaram que era menino, amém também. Só que Jesus é quem dá o sexo, né? É Jesus é quem dá o sexo. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos compartilhar agora com vocês, tá bom? A gente ia fazer um chá de bebê, como eu falei pra vocês. Se acalmas aí. Se acalma. A gente ia fazer um chá de bebê, só que gasta, irmãos, entendeu? Gasta pra alugar mesa, alugar cadeira, fazer bolo. E manjado. Entendeu? E às vezes a gente nem ganha aquilo que a gente colocou ali no papelzinho. Às vezes a pessoa dá qualquer coisa. Entendeu? Às vezes você faz uma festona, bonitona. Entendeu? Quando a gente tem condições. Mas por enquanto a gente não tá tendo essas condições, tá? Então a gente preferiu divulgar com vocês, ó. O sexo. E a cor que sai daqui, desse negocinho aqui que nós compramos. Nós não sabemos nem como é que mexe nisso aqui. Mas a Isaia vai tentar agora. Eu li aqui as instruções e vamos fazer de acordo com a instrução. E já que eu explico pra vocês, isso aqui, ó. Tá bom? Já que eu explico. Se acalma. Então vamos contar. Amei? Vai, conta. Um. Dois. Eu vou virar a câmera do celular. Agora é isso aí, ó. Não deixei, hein. Tá muito pra ali. Vocês ver, gente. Eita glória. Essa aqui é bacana. Que coisinha maravilha de mamãe. Olha, que coisa fofa. Jesus. Que coisa fofa, Jesus. Que coisa fofa, Jesus. Que coisa fofa, Jesus. Eu sonhei. Ontem eu falei pra Elisandra. Que ontem eu sonhei com a meninazinha. Obrigada, meu Deus. Meninazinha branquinha, gordinha, deitaram assim na cama. Aí eu falava assim, né? Brincando com ela. Eu falei pra ela assim, minha filha, dá o cheirinho do bichinho pra vovó. Entendeu? Eu falava assim pra ela. Aí ela dava o cheiro do bichinho pra vovó. Meu Deus, é a menina, gente. Eu não sabia não, gente. Eu peguei o exame hoje. Tá, ó. Aí de lá pra cá eu vinha sonhando só com meninazinha nova. É rosa. E você já tava me revelando em sonho. Eita glória. Quem ia ser, não tem? Aí, ó. Rosa. É. E os papais tão alegres. Porque quem dá o sexo é Deus, irmãos. Nós queríamos meninos. Rapaz, tem um negócio aqui interessante, ó. É. Nós queríamos menino, mas Deus mandou menina. E outra coisa, eu tenho três embriões lá na clínica. Quem sabe o macho, né? Ou seja, o sexo masculino tá lá na clínica. Não é daqui uns cinco anos, quatro anos a gente, né? Hum, isso aqui também é bom. Pô. É, e ficou bonitinho, não foi? Ficou. Eu procurei, gente, aquele de fumacinha. Não tem uma fumacinha rosinha quando é menina? E uma azulzinha quando é menino? Bom, gente, pro vídeo não ficar grande, Eu quis fazer isso aqui pra vocês, pra compartilhar com vocês, tá? E outra coisa. Deixa eu pegar. Sabe por que esses macacões estão aqui? Vamos destrocar. Porque eu vou destrocar, gente. Ainda está na etiqueta. É tudo de homem. A maioria é homem. É. A azulzinha. Sabe, ó. Olha, eu vou destrocar, ó. A maioria, ó. Nós estávamos pensando que era o Isaaczinho que veio. Aí foi a Rebeca. É a Rebeca. E a banheira, eu vou já mostrar aqui pra vocês, se eu ganhei no portinho, tá, gente? Ó. E a banheira, olha a cor, ó. É rosa também, Vitor. O Deus já está trabalhando. Eita, Glória, ó. E agora a gente vai lá na loja trocar, gente. Porque está tudo com a etiquetazinha, ó. Como vocês estão. Olha aí, ó. A banheira dessa corzinha aqui, ó. Zaiar é banhar. Vamos criar, né? Com sabedoria. Vamos ensiná-la no caminho do Senhor. Provérbio 22, 6, né? Ensina o caminho, né? Ensina o menino no caminho quem deve andar. Depois de velho, que ele não vinha se desciar. Ó. E aí já está. E já está ganhando. A Liza já vai indo. Já está indo para os três meses. Já está indo para os três meses. Agora vamos lá destratar nesse macacãozinho. Ó, vou abrir aqui pra vocês verem. Porque o pessoal pediu pra me mostrar pra... Irmã, que qualquer banheira que você ganhou lá no posto. Abre aqui, Zaiar. Aí já tem. Vamos lá. Gente, o Zaiar, ele tem uma filha mulher. Ela tem... Ela já é moça já, né? Ele não tem mais filha. Ela tem 28 anos. Ele não tem mais filha de quem não. E eu tenho um filho de 23 anos. E agora eu mando uma menina, né? Pra glória de Deus. Ó a banheira. Olha a Deus. Revelando pra ela e dizer, olha só o que ela ganhou, ó. A banheira. A banheira. Eu não soltei. Olha a cor da banheira, ó. E é bonita, Zaiar. Olha aí, gente. A banheirinha. A banheira, a Rebeca. O Zaiar não quer a Esté, gente. Ele falou, olha aqui, ó. Se for menino, nós vamos colocar a Isaac. Aí eu, tá bom. Se for menino, eu coloco. Aí eu falei pra ele que eu ia colocar a Esté. Agora ele não quer mais a Esté. Ele quer agora a Rebeca. Vai ser a Rebeca. E pronto. E você não vai mudar. E tá bom. Aí eu botei a Rebeca. A Rebeca é bonita também, gente, né? A Rebeca é uma benção, né? Um nome bíblico também, claro. Lá na Bíblia, a Rebeca era a mulher de... De Isaac. De Isaac. Pra ir de mim. Vamos guardar aqui de novo. Pra não sujar, pra não... Olha, Isaac, pega aí, bichão. Bota tudo dentro. O negocinho é bonitinho, meu Deus. Olha o vento. Vamos jogar lá pra tudo. Sai esse daqui. Olha, gente. Com os papelzinhos. Fechar a porta. Cabe o vento. E é isso, pessoal. Quero aqui finalizar o vídeo. Estamos além. Amém? Não, vai ficar escuro. Não, mãe. Olha a cena da luz. Não, abre mesmo. Deixa lá. Não tem nada, não. Nós vamos pegar aqui. Jázinha as peças. Não, não escureceu, não. Tá bom, hein, ó. Irmão, eu quero aqui finalizar o vídeo, tá? Até porque ficou escuro. Eu não quero... Eu ia abrir essa porta. Sai. Vê só de Jesus. Moço, vem pra cá. Queremos aqui finalizar o vídeo. Tô eufórica. Os peitos tá por acolá, irmãos. Aqui outra coisa não. Mas peito, eu acho que essa menina rebebe leite demais, né? E tô feliz, né, Isaías? Hoje nós fomos no laboratório, porque foi assim, irmãos. Não era pra eu pegar esse resultado hoje. O exame de sexagem fetal, ele só está pronto com sete dias a dez dias. O Isaías tinha que fazer um exame lá na clínica, ó. Tá até aqui furado o braço dele. Aí eu fui com ele e fui levar a minha urina e a feze, que faltou. Porque eu tô fazendo todos os exames de pré-natal, tudo isso. Aí eu fui lá no laboratório, fiz tudo, tudo certinho. Só que no papel não tava escrito lá o nome urina nem feze. Amém? Aí, pã, fui, levei lá e tudo. A mulher, ó, aqui tem um exame disso e de aquilo. Eu digo, bicho, pô, eu trago na segunda. Aí levei isso, o exame de sexagem, eu tinha feito recente. Entendeu? Uns três dias, ou era quatro dias atrás. Quatro dias. Aí, certo. Aí hoje eu fui, segunda-feira, plena segunda-feira. Hoje é que dia da semana? Segunda. Segunda-feira, a data? Sete. Hoje é sete do oito, né? Isso. Hoje é sete do oito de 2023. Aí nós foi lá. E quando as meninas dão, irmãos, onde eu chego? Marro Isaías, eu conto meu testemunho de vida. Eu conto que Deus me deu casa, me deu transporte, me deu essa criança. Tudo pela fé. Amém? Porque nós somos um casal que nós perseveramos na presença do Senhor, né? Em meio às dificuldades, em meio às lutas, calúnias, pedrado, levante. Mas nós tá ali, ó, alicerçado, na rocha e na fiação do céu. Como a irmã lá, como é o nome dela? Que eu esqueço, tá? A irmã lá do bolo, que nós foi hoje lá no bolo. Mãe Iracy. Irmã Iracy, um abraço, meu amor. Amo a senhora em Cristo Jesus. Amém? Que Deus lhe abençoe. E a vocês, cada um desse canal, que Deus abençoe a vida de vocês ricamente e poderosamente. Irmão Silas, irmã Rosângela, irmã Rose. Irmãos, aqui tem muitas irmãs que eu conheço aqui do canal, que gostam da gente, gostam dos conteúdos. A irmã que mandou tu fazer alguma coisa. Hã? A irmã que mandou tu fazer alguma coisa. Ah, irmão. Ah, e as irmãs que falam. Irmão Lisângela, eu quero mandar um mimo, quero mandar uma lembrancinha. Mas eu preciso saber do sexo. Agora você está sabendo. É uma menina e vai se chamar Rebeca. Amém? Rebeca. Ramos de Oliveira. Ramos, que é o meu sobrenome, né? Tem Ramos, tem Anjos. Aí nós vamos botar Ramos, né? Porque é da família Ramos, né? A família do meu pai, da minha mãe, tudo é Ramos. E o Isaí Oliveira. Então vai ficar Rebeca Ramos de Oliveira. Amém? Vai ficar assim. E outra coisa também. Vocês que falaram, né? As irmãs, eu não lembro do nome mais delas. Elas me chamaram no zap e outros comentaram também aqui no canal. Elas falaram, irmã Lisângela, faz visão de sexagem que, ó, é batata. Faz, minha filha. Aí eu peguei e fiz, né? Com oito de semana eu fiz. Só que eu não esperava o resultado, né, irmão? Eu vou pegar hoje. Então eu disse, não, eu não vou fazer aí, minha família. Faz já a revelação. Faz isso, faz aquilo só, irmão, que o povo, ó, entendeu? Não adianta. E nós estamos sem. E nós estamos sem. Não adianta eu fazer uma coisa que está fora do, sabe? Das minhas condições. Não adianta eu fazer uma coisa sem ter condições. Então eu falei, nós vamos comprar esse negocinho aqui. Então eu sei como é o meu nome. Tá lá, tá lá, gente. Nós vamos comprar esse negocinho, vamos estourar no canal. E aí o pessoal vai saber. Não sei se ficou bom pra vocês, tá? Mas eu quero aqui dividir a minha alegria com vocês. A alegria do meu esposo. Zé também tá alegre. É o seu jeitinho dele mesmo, tá? Ele não tá triste, não. A gente ficou, assim, um pouco triste. Eu não vou mentir pra você na hora. Porque meu coração dizia que era menino, né? Mas Deus é quem faz do jeito que ele quer. O Isaia, como ele não tem um menino, um homem, ele queria um homem. Mas Deus mandou uma menina. Deus é quem faz, irmão. Deus é quem dá. Ah, Deus, ele é quem sabe a natureza de um ser humano futuramente. Então é ele que dá o sexo. Amém? E é uma menina, pra glória de Deus. Agora eu tenho um casal, né? Eu tenho um filho de 23 anos. Ele já é casado. Ele mora fora, tá? Ele mora no Pará. É casado. Tem família. E eu tive ele, irmãos, bem novinha. Eu tive meu filho com 15 anos. Então eu era imatura. Eu era adolescente. Sabe? Eu não tive aquele cuidado de mãe. Eu era da bagaceira, do mundão. Sabe? Criou meu filho ali. Marreira no mundo. Criava um menino. Dava o peito. Marreira no mundo. Era bebendo. Fazendo toda a vontade do inimigo, né? Porque eu não conhecia Jesus. Então agora, depois de quê? 23 anos, irmão. Vem a Rebeca, pra glória de Deus. E eu tenho mais três embriões lá na clínica, congelados. Eu só vou, quando a neném nascer, né? Porque assim, irmãos, pros embriões ficarem lá na clínica, eu tenho que manter. É mil reais por ano, tá? Pra mim manter esses embriões lá congelados. E eu não vou ficar toda a vida pagando mil reais. Então eu prefiro fazer a transferência, entendeu? E aí, criar meus filhos e acabar, né? De uma vez por toda esse negócio de estar parindo. Amém? Porque, irmãos, o povo tem um ditado. Quem tem um, não tem nenhum. Então eu só tinha um filho, né? Agora eu tenho dois. Amém? O que você tem a dizer, Zé, Zé, que você tava falando? Amém. Amém? O que é, Zé? Tá triste. Não. É só tu que fala mesmo, eu fico só aqui, uns batidores. Não, mas eu tô abrindo a exceção, né, minha gente? Pra ele falar. Tu ia falar não sei o que aí, aí eu disse, Zé, vai, fala. É assim mesmo, o nosso desejo era um homem, né? Mas o senhor, o senhor deu uma menina, então... Eu até disse pra ele, meu filho, tu só faz menina, porque ele já tem uma menina. E eu tinha um menino, né? Na cabeça dele, agora ele ia ter um menino, entendeu? E eu também pensei. A gente tem que ficar feliz, né? Porque é uma criança, né? Embora que seja fêmea, mas é filho é bênção, né? A palavra do senhor diz que os filhos da gente são bênção de Deus. Então é uma bênção na nossa vida. Amém. Irmão Silas, quero aqui agradecer o senhor mais uma vez, tá bom? Por nos ter ajudado a realizar o nosso sonho. Amém? Porque era um sonho que, como eu já falei pro senhor, já falei aqui no canal, eu já tinha enterrado na gaveta. Eu, pra quem não conhece, nós tínhamos problema. Tanto eu como a esposa, ele tinha problema nos espermatozóides. Era necessário passar por um tratamento em uma clínica particular. Deus, ele deu as condições financeiras pra nós, fizemos isso em Goiânia e Deus deu a vitória na primeira tentativa de fertilização em vidro, isso é bênção. Tem mulheres que já fizeram 10, 13, 8 e nunca conseguiram, gente. E nunca conseguiram, nós fomos abençoados na primeira. Na primeira, Deus deu a vitória. Então, ó, tudo pra honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, quero aqui agradecer a Deus, tá? Quero aqui agradecer aqui por cada vida que tá aqui no canal. Continuo orando pela gente, continuo orando por essa criança que tá crescendo, se desenvolvendo. Ela já tá toda formadinha, gente. Já tá toda formadinha. Tá caminhando já por três meses já. Tá toda formadinha já, graças a Deus. Eu vi nas ultrassom, entendeu? Deu os bracinhos, as perninhas, o coração, os pulmãozinhos, sabe? Então, é bênção de Deus e eu estou feliz, né? Mais uma vez eu louvo a Deus e... E eu chorei, né? Porque eu não estou chorando aqui, tá? Mas antes eu chorei. Eu gosto muito de chorar nos meus particulares. Eu não choro assim muito na frente, né? Porque as pessoas podem entender que é um teatro. E eu não sou hipócrita. Uma coisa que eu não sei ser é hipócrita, entendeu? E outra coisa que eu quero dizer da palavra de Deus. O livro de Gênesis vai falar que Deus criou e formou macho e fêmea. E hoje, no mundo atual em que vivemos, o homem, ele quer ser mulher quando ele se torna adulto. E a mulher quer ser homem. Ou seja, a mulher veste roupa de homem e diz que é lésbica. Que tem um desejo por outra mulher. Isso não agrada a Deus. E o homem quer tirar a parte dele e botar uma parte feminina e dizer que é mulher. Mas no fundo do coração dele, ele sabe que ele não é mulher. Nunca vai ser mulher. Porque Deus, irmão, quando ele dá o sexo macho e fêmea. Deus deu a fêmea. Deus deu a fêmea. Entendeu? O sexo, quem manda é ele. Quem ordena é ele. Até lá no dia que nós fomos colocar os embriões, nós colocamos dois embriões, classificação 5AA. A classificação é muito boa. Ali no dia, eu poderia escolher o sexo. Entendeu? Mas só que eu não quis porque tinha que pagar mais. Entendeu? E fazer biópsia do embrião. Quando nós fazemos biópsia do embrião, a gente sabe qual é o sexo do embrião. Eu acho que ele nem fala, ele não fala. Não sei. Eu não estou por dentro dessas coisas, mas é mais ou menos isso. E isso aí, gente. Eu quis aqui compartilhar com vocês, né? Esse momento, tá? Que Deus, com sua infinita bondade, venha abençoar a vida de cada um de vocês. E você que ainda não é mamãe, creia no Senhor, tá? Porque a sua vitória está chegando em nome de Jesus. Faça como eu. Comece a orar, tá? E se for da vontade de Deus, Deus vai realizar na hora certa, no tempo certo. Porque Deus, Ele é mistério, tá? Eu tinha enterrado os meus sonhos. Deus começou a usar os vasos. E aí, Deus foi trabalhando o meu coração. E Deus criou essa estratégia, né? Usando uma pessoa de fora, que não me conhece, não conhece o meu esposo. E aí, a gente teve, né? Essa condição pra poder passar por esse procedimento. E eu louvo a Deus por tudo isso que o Senhor fez na minha vida. Muitos, olha, pra nós tem raiva, tem inveja, tem ódio. Por que que eles estão sendo tão abençoados desse jeito? Irmão, é joelho no chão, é humildade, é perseverança, é fé em Deus e obediência. Entendeu? Muita gente não gosta de mim, não gosta do meu jeito. Mas uma coisa eu tenho comigo, caráter cristão e obediência. Eu posso desagradar ao homem da terra. Mas aquele lá de cima, eu não posso desagradar. Então, querendo diabo ou não, Deus, Ele já decretou a minha vitória. Deus, Ele já bateu o martelo na minha vitória. E a vitória não é só minha, mas sua também, em nome de Jesus. Amém? Amém. E o Isaías tá aqui. Tá aqui o Isaías, né, irmãos? E aí, depois eu vou falando com vocês. E outra coisa também. Os enjôos, é só mais de manhã. Mas até que essa criança aqui, ela é uma benção. Eu não tenho essas coisas de tá passando mal 24 horas, tá aquela... Não, irmãos. Até que agora tá tranquilo. Eu sinto mais enjôo e tontura. Amém, 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 é de manhã. É às vezes de noite. Entendeu? Ou então, quando eu tô em pé, em algum lugar, pega aquele solzinho, aí me dá naquela fraqueza. Aí a pressão cai de uma vez, entendeu? E assim, comida, arroz, eu não como mais. Eu enjoei carne, eu enjoei frango. Eu enjoei tudo. Eu enjoei comida. O que eu tomo é uma coisinha de caldo. É um suco. É uma verdura. É uma fruta. É isso aí que eu tô comendo. Agora mesmo, comida mesmo. Eu como, irmão, amém, bem pouquinho. Daí é forçando, sabe? Pra criança não... Pra mim não dá anemia. E também pra criança, né, irmão? Não nascer maguinha, verde, desnutrida. Entendeu? E é isso, minha gente. Eu fico na paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. E pra vocês também, meus irmãos. Do outro lado aqui, quem quiser presentear, tá aberto. Deixa Deus lhe usar. Dá o presente da Rebeca. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Eita, glória! Glória, glória, glória! Que Deus abençoe. Amém. 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 Amém.